Então, pessoal, uma outra coisa bastante importante no laboratório é a execução do processo de pesagem. Então, no processo de pesagem, eu tenho um risco muito grande de contaminar os meus materiais. Então, a primeira coisa que eu tenho que me atentar é que, aqui eu tenho um exemplo de um material que vai ser pesado. Esse material que vai ser pesado, eu sempre devo observar se ele está devidamente rotulado, se está dentro do prazo de validade, se eu tenho todas as informações no rótulo quanto ao lote, validade, fabricante, para que eu tenha rastreabilidade nas minhas análises. Por exemplo, se eu vou pesar um determinado reagente. E eu sempre devo observar que o processo de pesagem pode ser um risco. Por quê? Eu posso ter uma contaminação cruzada dos materiais quando eu realizo o processo de pesagem. Então, isso é um risco bastante grande para nós. Então, imaginem aqui que eu tenho dois materiais para serem pesados. E eu não posso ter contaminação entre eles. Então, o ponto de contaminação é a espátula. Olha, eu não posso usar a espátula no material 1 e depois passar com a mesma espátula para o material 2. Eu vou ter uma contaminação entre esses materiais. Outra coisa bastante crítica é a tampa. Quando eu estiver pesando esse material, eu tenho que tomar cuidado para não misturar as tampas, porque a tampa contém material lá dentro e pode um frasco contaminar o outro. Então, o ideal é que ou eu segure na mão essa tampa enquanto vai realizar a pesagem, ou deixe essa tampa sobre a bancada com a boquinha para cima, garantindo que não ocorra contaminação e mistura entre elas. Agora, pessoal, falando um pouco da balança. Então, a balança, existem várias balanças diferentes disponíveis no mercado. Essa aqui é uma balança semi-analítica. Cada balança, ela possui uma determinada capacidade de pesagem. Então, essa capacidade de pesagem, eu sempre vou ter identificada no equipamento. Por exemplo, essa balança aqui pesa no máximo 3.600 gramas, ou seja, 3,1 kg, e no mínimo 0,5, ou seja, 500 miligramas. Então, eu não conseguiria, nesta balança específica, pesar, por exemplo, com precisão e exatidão, 2 miligramas. Por quê? Porque eu estou fora da faixa de pesagem dessa balança. Então, isso é uma das coisas bastante importantes quando a gente fala de uso da balança. Primeira coisa que eu tenho que observar, será que eu estou dentro, a minha pesagem está dentro da faixa da balança? Preciso verificar isso. Outra coisa que eu preciso verificar sempre é o nível da balança. Olha só, quando essa bolha está fora aqui desse círculo, quer dizer que a balança está desnivelada. Então, eu vou com os pezinhos laterais da balança, fazendo o ajuste, ó, para conseguir colocar aquela bolha dentro do circulozinho e nivelar a minha balança. A pesagem só vai estar conforme se a minha balança estiver nivelada. Então, com a minha balança nivelada, eu vou conseguir realizar uma pesagem adequada. Então, a primeira coisa é que eu não vou poder pesar o material diretamente no prato da balança. Eu preciso usar algum material. Uma dica legal é usar um papel manteiga como esse aqui. Papel manteiga é legal porque eu consigo realizar uma dobra nele, brincando como se fosse um origami. E eu vou conseguir, através dessa dobrinha, vou conseguir fazer uma pesagem e também vai me facilitar, na hora, depois de executar o processo de pesagem, transferir esse material. Imagine que eu vou transferir esse material depois da pesagem para um becker. Então, eu consigo transferir esse material de uma forma mais fácil se eu executar uma simples dobra no meu papel. Então, esse papel, eu coloco ele em cima do prato da balança, né? E eu não quero considerar o peso dele, né? Eu quero pesar o material e não o papel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou zerar, eu vou tarar a balança. Então, toda balança tem a tara justamente para isso, para que a gente desconte o peso do material. Poderia até pesar em cima de um becker, né? Mas o legal do papel é que ele é descartável e evita a contaminação. Então, eu vou fazer a tara justamente para garantir que o material é que vai estar sendo pesado. Muito bem. Então, eu vou realizar o processo de pesagem. Vou colocar aqui em cima do meu papel a quantidade de material que eu quero pesar. Vamos imaginar que fosse aí 1.4, 1.49, não importa. Imagine que eu vou estar lá pesando o meu material, né? Então, eu vou realizar o processo de pesagem. E a partir do momento que eu chegar no peso que eu quero, eu posso, então, usar esse material, transferir esse material facilmente. Então, imagina que eu vou transferir esse material agora para um becker, porque eu vou adicionar uma solução, vou levar para o aquecimento. Então, vai facilitar a utilização do papel e o legal, descartável, né? Não vai evitar a contaminação.